Ela perde controle de tudo, parece que tá em outro mundo Só que é bebida quente e o seu corpo pega fogo Caçando alguém pra apagar Quem não te conhece que te compra Não sabe o que você apronta Eu não sou anjo da guarda Mas hoje eu vou te salvar Amiga sua louca Que bebe e dá bafão no banheiro Ela já tá pegando o terceiro Se continuar assim não vai prestar Amiga sua louca Que bebe e pede a noção de tudo Já tá chamando esse vagabundo Mas daqui a pouco vai chorar E hoje eu vou ter que te aguentar Ela perde controle de tudo, parece que tá em outro mundo Só que é bebida quente e o seu corpo pega fogo Caçando alguém pra apagar Quem não te conhece que te compra Não sabe o que você apronta Eu não sou anjo da guarda Mas hoje eu vou te salvar Amiga sua louca Que bebe e dá bafão no banheiro Ela já tá pegando o terceiro Ela já tá pegando o terceiro Se continuar assim não vai prestar Amiga sua louca Que bebe e pede a noção de tudo Já tá chamando esse vagabundo Mas daqui a pouco vai chorar Mas daqui a pouco vai chorar Hoje eu vou ter que te aguentar Ai amiga sua louca Para que tá feio já hein Amiga sua louca Que bebe e dá bafão no banheiro Já tá pegando o terceiro Se continuar assim não vai prestar Amiga sua louca Que bebe e pede a noção de tudo Já tá chamando esse vagabundo Mas daqui a pouco vai chorar E hoje eu vou ter que te aguentar